Fala, rapaziada, beleza? Eu sou o Boss e nesse vídeo eu vou estar te mostrando a como pegar Messi na solo ranqueada sem perder ponto, beleza? Quer aprender? Então se inscreve no canal, por favor, cara, se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo aqui no canal e compartilha com o seu amigo que também quer aprender, beleza? Então, vai pro vídeo! Beleza, rapaziada, já estamos aqui no jogo, agora a primeira coisa que você vai fazer é pular em lugar safe, beleza? Então vamos procurar um lugar safe aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Adequar ao seu estilo de jogo Se você gosta de camperar e você é bom em camperar, você joga camperando Se você é bom em ruxar, você joga ruxando Você tem que se adaptar ao seu estilo de jogo, beleza? Não queira fazer uma coisa que você não sabe Ou se esforça muito para aprender, beleza? E você não vai aprender de um dia para o outro, galera Você vai ter que treinar bastante a sua movimentação, o seu HUD, a sua sensibilidade, beleza? E é até bem difícil para quem está começando a pegar mestre Mas essas dicas aqui vão te ajudar bastante E espero que vocês gostem, beleza? Para quem gosta de camperar, eu fiz um vídeo, beleza? Eu já fiz um vídeo aí de como o melhor esconderijo para pegar mestre Tá? É um esconderijo muito top e recomendo a você que gosta bastante de camperar, beleza? Vou tomar um daninho aqui Né? Vamos lutear bastante Não encontramos ninguém aqui ainda Que bom, né? Vamos luteando Sempre andando safe, sempre tem bastante cover, beleza? Sempre tenta ter uma arma de longe, uma arma de perto, tá? Igual eu aqui, eu estou com a M4 e estou com a MP40, beleza? Sempre tenta ao máximo, galera Sério mesmo, sempre tenta ao máximo A trocar tiro, beleza? Você é capaz de você morrer ainda, beleza? Se você estiver bem de loot e tiver um cover, pode atirar que você tem a chance bem grande de matar ele, beleza? Mas não sai rushando Só se você saber rushar e ser um bom jogador de rush, beleza? Aí você pode sair rushando, beleza? E você se acostuma, né? Vai treinando o seu estilo de jogo Se você sabe camperar ou sabe rushar Eu sei jogar de boa, sabe? Eu não rusho e nem campero Eu fico na minha E tenho as minhas vantagens, né? Porque eu sei a hora de atirar, eu sei a hora de correr, tá? Né? Eu sei a hora de me esconder, eu sei a hora de atirar Continuando Eu sei a hora de atirar, beleza? Eu sei a hora de correr, eu sei a hora de rushar, beleza? Então Você tem que se adequar ao seu estilo de jogo, beleza? Eu vou ver aqui o radinho Vamos ver onde é que vai fechar É sempre bom você sempre tá no meio da safe, beleza? Você sempre tá Tá tipo assim, ó A safe fechou aqui Você sempre fica aqui, ó Em fio, diz Beleza? Fica aqui, ó Pelo meio da safe Pra você não precisar ficar correndo E ser Incapaz de tomar tiro ainda pros caras, beleza? Se eu não me engano, tem um padu aqui Tem Eu vou pegar ele, né? Aí eu vou ficar com capacete 3 e colete 4 Né? Eu fiz um erro aqui Eu devia ter visto se tinha mina terrestre Eu não fui ver Beleza? Pra você ver se tem mina terrestre no padu É só você botar essa mina branca aqui E Se ficar vermelho é porque tem mina terrestre Vocês tão percebendo que eu sempre tô Na safe, né? Eu sempre tô Buscando onde não tem cara E eu sempre tô buscando onde tem cover E esse lugar é esse que você tem que ficar Tá bom? Só atira se for necessário Tá bom? Mas evita a trocação Se você ver dois caras se atirando Trocando tiro Você não vai Fica de boa Vai correr pra sua safe E garante seus pontos, beleza? Só atira se ele tiver vindo na sua direção Pra você dar um capão nele E você conseguir matar ele Beleza? Eu tenho que achar uma mochila 3 Tô com uma mochila 2 Eu ainda não encontrei ninguém Tem 22 vivos Beleza? Pra você que quer pegar mestre É bom você Guardar bem os seus pontos Tá bom? Pra você Se você quiser sair rushando Quando tem poucos players Eu recomendo Depois dos 7 Quando tiver 7 players Você pode sair rushando Beleza? Que você não vai perder ponto E sempre tenta ficar safe E ter bastante cover Tá bom? E requer bastante treinamento, galera Você vai jogando E vai vendo que você pode melhorar Tá bom? Eu Eu tô tentando melhorar A minha movimentação Beleza? Eu tô tentando ficar bastante Bom na movimentação Na trocação de tiro No Quando eu tô rushando no cara Beleza? E quando eu tô andando No campo aberto Né? Tenta Sempre tenta pegar uma árvore Como um polvo Uma pedra Beleza? Nunca ficar em campo aberto Tá? Chama o mochila 3 aqui Sempre tô tentando evoluir E você também deve fazer isso Beleza? Sempre vai vendo O que você deve melhorar E você sempre vai treinando Beleza? E pode apostar Que o seu mestre Vai vir muito rápido Beleza? Então vamos aqui Lootar Eu ainda não encontrei ninguém Beleza? E tamo bem de boa Tamo muito bem de loot E eu só fui fazendo isso Indo nas covers Beleza? Indo no lugar onde não tem muitos players E eu estou muito bem de loot Pode vir um cara rushando em mim Que eu vou Trocar tiro com ele E ele vai sofrer Vai sofrer Vai tomar tiro no botico Beleza? Vai tomar um capão Doidão Porque o boss Tá online O boss Tá aqui Olha a crossbow A crossbow Tá muito apelando Já vieram aqui Já vieram Já pegaram a bala da crossbow Né? Rapazes Galera Sempre tenta ter bastante bala Beleza? E sempre tenta ter o máximo de gelo Sempre tenta mudar o seu root Ó Já botaram a mina aqui Sempre tenta ter o seu gelo Bastante É A vista aqui Beleza? Pra você não errar o gelo Né? E acabar morrendo Né? Então sempre tem que ter o gelo Você nunca pode errar o gelo Cara Faz um root aí Pra você ter de certeza Que quando você clicar Você vai pegar o gelo Aumenta É Troca de lugar Eu fiz um vídeo De mostrando Como deve ser o seu root Beleza? Adequado pra você Tá bom? Então vamos aqui Beleza? Eu ainda não encontrei ninguém Cara Tem 18 vivos Beleza? Pra você que tá Dima 2 Dima 1 Aqui você já não perde ponto Beleza? E você vai Indo na Na direção Onde tem bastante loot E onde você vê Que não tem player Beleza? Cara Eu ainda não encontrei ninguém E eu tô muito bem de loot Muito bem de loot Beleza? Só deixa eu tirar essas coisas aqui Porque eu já tenho Beleza? Ó Tem um cara ali na frente Beleza? Deixa eu ver se ele já me viu Ó Ele não me viu ainda Se ele não me viu Eu vou avançar Ó Ele não me viu ainda Deixa eu vir aqui Ele não me viu ainda Vamos aqui Agachadinho Olha aqui Ó Errei tiro pra caramba Ele tá de colete 4 Capa Tomou capa Vai fugir não Tomou capa Beleza? Eu só avancei no cara Porque eu tinha certeza Que eu ia matar ele Porque ele tava bem escondidinho Beleza? Eu tava errando bastante tiro Mas ele tava de colete 4 Ele tava com muito gelo Eu tô muito bem de loot Eu tô com 10 gelo Cara E matou esse cara E me ajudou demais Beleza? Até peguei um silenciador aqui Ele tava muito bem de loot Ele tava camperando Mas esqueceu de olhar a costa Você sempre tem que estar de olho Beleza, galera? Eu atirei nele Vi que ele tava Bem quietinho ali Então eu avancei nele Beleza? Só avança nele Se você tiver certeza Beleza? Eu tô aqui agora No avião Né? É uma cover muito boa Mas esse cara Teve um eu Ele não viu as costas Beleza? Ele tava aqui escondidinho Ele tava num lugar bom Né? Só que ele não viu As minhas costas Beleza? Eu vou tirar naquele carro ali Eu não quero que Nenhum cara Atropele E fique de zé carrinho aí Beleza? Esse cara não me deu uma bala Mas eu errei bastante Tiro A MP4 não tava muito boa Né? Vai achar uma panela aqui Melhor a panela Eu tô num cover muito bom Eu tô numa posição muito boa Só que eu sempre Tenho que ficar de Eu tô numa posição muito boa Eu tô num número Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto